Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você consegue configurar o seu notebook ou computador de maneira rápida e fácil. E hoje eu descobri também uma maneira de melhorar o desempenho do HD e eu já vou estar passando pra vocês, certo? Por isso acompanhe o vídeo até o final pra não perder essa dica de melhorar o desempenho do HD. Eu sou Igor Maspoli, esse é o canal Tec Maspoli, o canal que traz dicas semanais de como melhorar o desempenho do seu notebook ou seu computador. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Vamos agora para o meu computador. Certo, pessoal. Nossa primeira dica aqui, eu vou fazer o seguinte. A gente for aqui na parte de pesquisa, digitar por aplicativos, vão clicar aqui em aplicativos de segundo plano, aplicativos de segundo plano, certo? Assim que abrir aqui, vai estar dessa forma, certo? Com ele ativado aqui, vocês vão desativar, pode deixar desativado aqui, que assim que desativar esses aplicativos aqui todos, vão sair do segundo plano. Eles vão continuar funcionando normalmente, tá? Não tá desinstalando, não tá fazendo nada. Só desativando esse segundo plano aqui. Que eles ficando toda hora em segundo plano faz com que a potência do seu computador, o HD, dele, fique mais pesado. E isso dificulta muito o desempenho dele, certo? Na nossa próxima dica aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vão aqui na barra de pesquisa novamente, digitar meu computador. Vão abrir aqui meu computador. Vão aqui em propriedades do sistema. Em propriedades do sistema, vocês vão escolher essa opção aqui, ó. Configurações avançadas do sistema. Abriu aqui configurações avançadas, vocês vão escolher aqui na aba avançado, certo? Em desempenho, nessa opção aqui de configurações. Em configurações aqui, em efeitos visuais, vocês vão escolher aqui ajustar para ter um melhor desempenho e aplicar. Ele vai melhorar o desempenho, porém algumas coisas visuais deles afetam um pouco. Por isso que, para mim, como eu tenho um problema de visão, eu gosto mais daqui porque eu vejo melhor. Mas aí vai ficar aqui dentro de você. Você pode fazer o teste, você abre aí e coloca o melhor desempenho. Se não afetar o seu visual, ótimo. Você usa e vai ter, você vai notar que vai ter um desempenho melhor, certo? Por falar em ter um melhor desempenho, se você não tiver assistido ainda o meu vídeo anterior, porque eu falo três maneiras incríveis de como obter o desempenho máximo no seu notebook ou computador. Eu vou deixar aqui o card, tá? Agora vai para o seu card aí. Ou então você pode assistir também no final do vídeo. Vai estar um link aqui embaixo também para você assistir esse vídeo, certo? Pronto. Essa próxima dica aqui é uma dica muito importante que as pessoas não fazem, mas faz toda a diferença no dia a dia do seu computador e notebook, que é, novamente aqui na barra de pesquisa, você digita Windows Update e vai escolher aqui a opção, ó, verificar se há atualizações. Você aconselha a vocês fazerem isso toda a semana. É necessário fazer isso toda a semana, tá? Para estar verificando as atualizações do seu sistema. Melhora bastante o desempenho no dia a dia para vocês, certo? Minha próxima dica aqui que eu vou passar para vocês é justamente a dica que eu falei lá no começo do vídeo, certo? Que eu descobri hoje como a gente vai fazer para melhorar o desempenho do HD no nosso notebook e computador. É uma dica que eu descobri agora, não sabia, certo? Achei aqui no próprio site da Microsoft. Já vou passar aqui para vocês, beleza? Vocês vão vir aqui. Vocês podem vir aqui no iniciar mesmo, certo? E vem aqui em configurações. Abriu a configurações, vão ver aqui em sistema. Vão clicar aqui em armazenamento e vão selecionar essa opção aqui, ó. Vai estar desativado. Vocês ativam esse armazenamento, esse sensor do armazenamento, certo? Que ele vai liberar espaço automaticamente, livrando-se de arquivos que você não precisa, certo? Como o arquivo que você excluiu, arquivos temporários também. Isso aqui ajuda bastante no desenvolvimento do seu HD, certo? Ajuda bastante no desempenho do seu HD, certo? Já deixa aí nos comentários, certo? Se você sabia ou não dessa dica aqui que eu estou passando para vocês. Se eu fui o último a saber ou se você não sabia também, certo? Pronto. Você faz o passo a passo que eu acabei de ensinar, certo? Já confere se melhorou o desempenho. E aproveita, eu sugiro que vocês assistam também o meu vídeo que eu falo como obter o desempenho máximo do seu computador ou notebook com três maneiras incríveis, certo? Com tudo isso que eu te falei, você já vai ter um ótimo resultado. Porém, se você quiser ir além, quiser ter algo a mais, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de informática básica onde você vai aprender informática mesmo que você não saiba de nada, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!